Passa a chamar então o item de número 21, processo número 48500-3596-2015, pedido de impugnação interposto pelas empresas Eólica, Mar e Terra, geração e comercialização de energia SA e Eólica, Bela Vista, geração e comercialização de energia SA, em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, referente ao pedido de recontabilização. Então, o relator diretor André Peptoni tem um pedido de sustentação oral para este item. Só registrar que eu recebi diversos pedidos e e-mails que retirassem o processo de pauta, pelo fato dos argumentos não terem sido enfrentados na instrução processual. Mas, em reunião com a equipe técnica da ANEL, a gente entende que as correspondências que foram trazidas pelos agentes, e o que foi apontado na reunião do dia 10 de setembro e dia 16 de setembro, eles foram sim e constam a análise dos argumentos colocados pelo agente na nota técnica que foi elaborada pela SRM. Então, o assunto está exaustivamente explorado pela equipe técnica e não tem informação aqui que não foi tratada. Então, não há razões para a retirada do processo de pauta. E o agente tem hoje, na sessão, nova oportunidade de, na sustentação oral, trazer argumentos. Assim, passo a leitura do voto, e por meio da portaria 147, de 30 de março de 2009, o Ministério de Minas e Energia resolveu que a ANEL deveria promover em 2009 leilão para contratar energia de reserva de fonte eólica a ser realizada em 14 de dezembro de 2009. E pela portaria 211, de 2009, o Ministério aprovou, então, as diretrizes do leilão para a realização desse leilão e a contratação dessa energia de reserva. E 11 de novembro foi publicado, então, o edital de leilão, o edital de número 3, 2009, para contratar energia de reserva conforme a portaria 147 do Ministério. E, assim, 14 de dezembro, eólica, mar e terra, geração e comercialização de energia, eólica, mar e terra, eólica, bela vista, geração e comercialização de energia, eólica, bela vista, vencer o certame de energia de reserva número 3, 2009. E o MME, o Ministério de Minas e Energia, por intermédio das portarias 741 e 867, ambas de 2010, autorizou, então, as usinas eólicas a estabelecerem-se como produtores independentes, mediante a implantação e exploração das centrais geradoras denominadas eólica areia branca e eólica mar e terra, ambas localizadas no município de Areia Branca, no estado do Rio Grande do Norte. E a resolução normativa 545, de 16 de abril de 2013, disciplinou a impugnação de atos praticados na CCE. E nos despachos 356 e 357, ambos de 2014, a SFG liberou as unidades geradoras eólicas terra e mar e areia branca para início da operação comercial a partir de 18 de fevereiro de 2014. E pelo chamado 12876, de 20 de fevereiro de 2015, a eólica mar e terra solicitou à CCE recontabilizar seu resultado em outubro de 2014. E em reunião realizada pelo Conselho de Administração da CCE, em 29 de junho de 2015, o Conselho da CCE indeferiu o pedido da empresa referente à recontabilização de outubro de 2014. E por carta de 10 de junho de 2015, a então empresa apresentou à CCE pedido de impugnação ao Conselho de Administração da CCE contra a decisão de indeferir a recontabilização referente ao outubro de 2014, que foi proferido em reunião do Conselho. E em 21 de julho, mais uma vez, o Conselho de Administração da CCE decidiu não reconsiderar a decisão e encaminhar a anel o pedido de impugnação apresentado por esses agentes. E como previsto na resolução normativa 545-2003, a CCE, mediante carta, encaminhou a anel o pedido de impugnação apresentado, então, pelas empresas. E por intermédio da carta de 11 de agosto, protocolada na anel no dia 14, os agentes apresentaram o pedido para suspender a decisão de indeferir o pedido de impugnação do Conselho de Administração da CCE. E por memorando, de 331 de 13 de agosto, a assessoria da diretoria solicitou à Superintendente de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, emitir nota técnica para subsidiar a decisão da anel sobre o pedido de impugnação. E por meio de carta, os agentes desistiram do pedido de efeito suspensivo. E em 10 de setembro, de 15, representantes da empresa se reuniram com técnicos da SRM para apresentar novos argumentos para subsidiar a análise do pedido de impugnação. E na nota técnica 237, recente, de 28 de outubro, a SRM analisou os assuntos e recomendou à diretoria da ANEL indeferir o pedido de impugnação apresentado pelas empresas contra a decisão proferida pelo Conselho de Administração da CCE ao relatório. A sustentação oral será feita pela senhora Liana Coutinho, representante das empresas Eólica Mar e Terra e Eólica Bela Vista. Muito boa tarde. Como o diretor Fectone bem colocou, realmente nós tivemos uma série de pedidos para retirar esse processo de pauta. E eu gostaria de explicar o porquê que nós tivemos essa impressão de que os fatos novos apresentados não foram considerados na avaliação da SRM. Isso porque, embora uma série de fatos estivessem disponíveis para análise da CCE, a maior parte da documentação técnica só foi concluída após o mês de agosto. Então, ela foi entregue para análise da ANEL no início do mês de setembro. E a conclusão a que a nota técnica chega, é uma nota técnica que conta bastante a história de todo o processo, mas que passa por cima dos argumentos técnicos de uma maneira bastante rápida, e que conclui que a análise da CCE foi exaustiva. Acontece que a análise da CCE aconteceu em março de 2015, quando a maior parte dos documentos técnicos ainda não tinha sido disponibilizada. Então, não cabe dizer que a análise da CCE foi exaustiva se ela não teve acesso a toda a documentação técnica que foi produzida posteriormente. E um ponto que eu gostaria também, outro ponto que eu gostaria de abordar aqui, é que, nesse pedido de reconsideração, nós pedimos não apenas que a recontabilização no mês de outubro seja efetiva pela CCE, mas como também os ajustes realizados na geração dos meses de novembro a fevereiro, que já haviam sido aceitos pela CCE em todos esses meses, sejam considerados, uma vez que na decisão da CCE, ela solicitou não apenas que a recontabilização no mês de outubro não acontecesse, como também determinou de ofício que sejam desfeitos os ajustes realizados nos meses de novembro a fevereiro, que é uma coisa que extrapola o pedido original, e que não era pauta da discussão com a CCE num primeiro momento. Então, embora essa documentação técnica bastante extensa tenha sido apresentada à SRM, a conclusão a que nós chegamos é que, com base no texto da nota técnica, foi utilizada a análise da CCE como base para a avaliação desse nosso pedido. E a análise da CCE foi incompleta, únicamente por uma questão de prazo. A análise da CCE foi feita antes da disponibilização dos documentos técnicos, e é por isso que nós gostaríamos de reiterar nosso pedido de retirada de pauta, para que seja dado tempo para que a superintendência avalie essa nova documentação que foi entregue no âmbito desse processo. Obrigada. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Antes de dar continuidade à instrução à leitura do voto, diante do que foi colocado na sustentação, eu peço ao superintendente da SRM, o Júlio está de férias, o Ricardo está respondendo pela superintendência, o assessor, que diga se tem informação nova a ser analisada ou não. Boa tarde, diretores. O superintendente do Dr. Júlio está, na realidade, não em férias, mas em viagem ao exterior, participando de um treinamento. Mas a argumentação da empresa em relação à questão dos argumentos novos, a reunião do dia 10 de setembro e depois, posteriormente, uma correspondência foi colocada em 16 de setembro, com os argumentos novos da empresa, foram, sim, analisados e foram, estão listados dentre os fatos que a nota técnica considerou para fazer a análise. Uma correspondência que foi protocolada ontem também, ela cita essa questão de que a CCE deveria analisar essas novas informações, o nosso entendimento da SRM é de que o fato de a superintendência ter analisado os documentos sobre essa necessidade de remeter para a CCE, não vimos, identificou-se que não existia necessidade de remeter de novo para a CCE essas informações, porque a própria análise da superintendência já considerou que trazia o embasamento suficiente para formar a convicção da superintendência em relação ao tema. Ok, então, acho que está esclarecido, não tem informação nova a ser analisada, esse é o entendimento da relatoria, mas questão é uma área técnica, a área técnica, então, também vai, ratifica que não existe informação nova a ser analisada, logo, entendo que foi concluída, sim, a ampla defesa e o contraditório que foi concedido ao agente e não vejo por que não seguir na deliberação, até porque se eu tirar de pauta, eu não tenho o que fazer. A área técnica já emitiu a nota com as informações que tinham que ser consideradas, não tem informação nova. Então, não tem nenhuma ação como relator do processo a tomar na retirada do processo de pauta, o que não justifica a sua retirada. Faço a leitura da fundamentação. O pedido de impugnação se refere, então, à solicitação das autorizadas Mariterra e Bela Vista sobre a recontabilização para o tubo de 2014, alegando problemas nos transformadores de corrente, os TCs, no ponto de conexão entre a usina eólica Mariterra e a areia branca e a rede básica. Essas usinas se conectaram à rede básica na subestação Mossoró 2, sob concessão da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, a Chess, onde compartilham o mesmo ponto de medição. Segundo os agentes, o problema nos TCs teria acarretado perda de geração líquida no ponto de conexão da usina com a rede básica. Então, se teve perda de geração, o que o TC estaria medindo a menor, divergindo os valores de geração medidos nesse ponto de conexão dos registrados em cada usina individualmente. E segundo a SRM, apesar de os agentes não terem realizado os ajustes em outubro de 2014, o fizeram nos dados de medição do Sistema de Coleta de Dados de Energia, ou SCDE, entre novembro de 14 e fevereiro de 15, sobre a alegação de falha na comunicação do GPS do medidor líquido. A esse respeito, o agente de medição com coleta direta deve monitorar o canal de comunicação dos medidores com o SCDE, assim como consultar a situação das coletas dos pontos de medição sobre sua responsabilidade consoante as prescrições nas premissas 3.3 do submódulo 2.1 dos PDCs. E mesmo que a coleta não seja diária, o agente tem até o terceiro dia útil, a partir do mês seguinte, para disponibilizar os dados para a coleta. Ou seja, o PDC 2.1 flexibiliza o prazo de envio de dados. E além disso, o PDC 2.1 ainda permite que, nos casos de ocorrência de manutenção que resultem em ajuste nos dados de medição, o agente pode realizar, entre o quarto e o sétimo dia útil do mês seguinte, no módulo de notificação do SCDE, o registro de ocorrência e o ajuste dos dados com a correspondente justificativa técnica. Como os agentes não cumpriram os prazos do submódulo, com relação aos dados de medição referente ao tubo de 2014, segundo consta das análises da CCE, recorreram, então, ao pedido de recontabilização de acordo com o submódulo 5.1 dos PDCs. Esse pedido de recontabilização para o tubo de 2014, contudo, não foi acatado. Os dados de medição coletados no SCDE foram comparados com os do relé de proteção fornecido pelos agentes, quando se percebeu que a diferença entre esses dados coletados foi menor que 1%, e que, do ponto de vista de medição da subestação Vossoró 2, havia elevado os valores de energia reativa, resultando em baixos valores de fator de potência e redução dos valores de energia ativa. Ademais, segundo a análise da CCE, após intervenção nas instalações dos agentes, visando melhorar o controle de potência reativa, houve redução significativa dos valores de energia reativa na conexão da usina com a subestação Vossoró 2, implicando a melhoria dos valores do fator de potência, aumentando a energia ativa entregue pelas usinas. Então, além do relatório técnico da CCE, de 23 de março de 2015, ter comprovado que o pedido de outubro de 2014 não deveria ser aceito, evidenciou-se a necessidade de recontabilizar de ofício o período entre novembro de 2014 e fevereiro de 2015, para reverter o efeito dos ajustes realizados pelos agentes, comprovadamente indevidos. Ressalta-se que a CCE recusou o ajuste de março de 2014 pelo mesmo motivo e verificou que os demais meses não houve ajustes. Então, o processo de contabilização é realizado pela CCE sempre que há necessidade de alterar dados e valores relativos a processos de contabilização e liquidação mensal já encerrados e auditados, em decorrência de decisões judiciais, arbitrárias ou administrativas, determinação legal ou decisão de ofício do Cade da CCE ou solicitação do agente comprovada pelo Cade. Em relação ao peito das autorizadas, a última hipótese foi rejeitada para outubro de 2014 e o Cade utilizou a prerrogativa de recontabilização de ofício de novembro de 2014 a fevereiro de 2015. Dessa forma, diante da manifestação da SRM, entende-se que o pedido de impugnação apresentado pela Eólica Mariterra e a Eólica Bela Vista contra a decisão proferida em reunião do Cade, quem deferiu o pedido da Eólica Mariterra para recontabilizar o resultado de outubro de 2014 não deve ser acatado por esse colegiado. Então, a partir de uma análise das considerações apresentadas no processo, 48.500.00.35.96.2015.80, voto por indeferir o pedido de impugnação apresentado pela Eólica Mariterra e a Eólica Bela Vista contra a decisão proferida no Cade pelo Conselho de Administração da CCE, quem deferiu o pedido da Eólica Mariterra para recontabilizar o resultado de outubro de 2014. É o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o pedido de impugnação apresentado pela Eólica Mariterra e pela Eólica Bela Vista contra a decisão proferida pelo Cade da CCE, que indeferiu o pedido da Eólica Mariterra para recontabilizar o resultado de outubro de 2014. Próximo item.